Olá, estudante da EJA, tudo bem? Sou a professora Simone, vou acompanhar vocês hoje em mais uma aula do Eixo Identidade. Nessa aula, a gente vai falar sobre a formação do povo brasileiro. Vixe, professora, mais uma vez vai falar desse assunto, isso aí. A gente vai falar como surgiu o povo do Brasil. Tem algumas coisas que a gente já sabe que é básico, que é a nossa matriz étnica. Somos descendentes de indígenas, africanos e europeus. Esses três povos se uniram, mas não de forma pacífica, a gente precisa sempre deixar isso registrado, e formaram essa nação que hoje a gente chama de Brasil. E a gente vai trabalhar nessa aula sobre a formação do povo brasileiro, a questão do sentido da colonização. Porque, ao chegar no território brasileiro, os europeus tinham um objetivo. E esse objetivo dava sentido ao processo de ocupação do território brasileiro, inclusive da conquista e da dominação dos povos indígenas e africanos. A gente vai falar um pouquinho também sobre o povoamento. Como foi esse processo de miscigenação dessas três matrizes que formaram a nossa sociedade? E fechamos a nossa aula falando sobre integração social e cidadania. Então, esses são os temas da nossa aula, a formação do povo brasileiro. A gente já começa a aula apresentando o samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira, do ano de 2009. Nesse samba-enredo, a escola de samba enalteceu exatamente essa composição étnica e racial que forma a sociedade brasileira. Vamos conhecer um pouco desse samba? A prova não é muito boa de cantoria, não, tá? Mas dá pra gente fazer uma leitura aqui e entender o que é que os sambistas queriam dizer sobre esse sentido da colonização e da formação do povo brasileiro. E aí eles dizem assim, É sangue, é suor, religião. Mistura de raças num só coração. Um elo de amor à minha bandeira. Canta a Estação Primeira. Deus me fez assim, filho desse chão. Sou povo, sou raça, miscigenação. Mangueira viaja nos Brasis dessa nação. O branco aqui chegou, no paraíso se encantou. Ao ver tanta beleza no lugar, quanta riqueza para explorar. O índio, valente guerreiro, não se deixou escravizar. Lutou, um laço de união surgiu. O negro, mesmo entregue à própria sorte, trabalhou com braço forte na construção do meu Brasil. Cada lágrima que já rolou, fertilizou a esperança da nossa gente. Valeu a pena, de norte a sul desse país, Tantos Brasis, sagrado celeiro. Crioulo, caboclo, retrato mestiço. De fato, sou brasileiro. Sertanejo, caipira, matuto sonhador. Abraço meu irmão para reviver a nossa história. Deixar guardado na memória o seu valor. Nesse trecho da canção, a Estação Primeira de Mangueira está falando exatamente aquilo que eu falei para vocês. A união entre europeus, africanos e indígenas não foi pacífica. Dessa união, baseada nesses conflitos, como a canção diz, olha, o europeu e o português tentou escravizar os índios brasileiros. Mas por que essa escravização não deu certo? Ou será que deu? Trouxe, então, o europeu e o português, os africanos, que, como a canção diz, foi entregue à própria sorte, mas que trabalhou com braço forte na construção do Brasil. Então, se essa nação está onde está, a canção está correta em dizer que tudo que foi construído no Brasil tem o braço negro na frente, atrás, do lado. Ou seja, é essa população que fez esse país ser o que ele é hoje. Então, esse contato dessas três nações deu origem ao que a canção fala de tantos brasis. E aí ele diz, o crioulo, o caboclo, o retrato do mestiço. Há alguns anos atrás, uma aula como essa faria um esquema assim, branco com índio dá cafuso, branco com negro dá mulato. Mas por que isso não se utiliza mais? Exatamente porque era uma forma e uma construção pré-conceituosa de falar sobre a miscigenação, aonde o elemento indígena e o elemento africano eram sempre tratados como inferior ao elemento da cultura branca europeia. Então, hoje, é melhor a gente ressaltar essa mistura de raças nesse sentido, de que formou não só a matriz étnica do povo brasileiro, mas formou também essa cultura e essa nação que é diferenciada. E por isso, muitas vezes, a gente tem na mesma família pessoas com cores de peles diferentes. É um elemento disso que a canção chama de mestiçagem. O sertanejo é aquele que vive no interior, no sertão do Brasil. O caipira, aquele das zonas mais rurais. O matuto. São formas também que, em alguma medida, dependendo da forma como foi empregada, pode ter essa conotação pré-conceituosa de inferiorizar o homem do campo. Mas também retrata essas diferenças na formação da sociedade brasileira. Esses Brasis que, de norte a sul, aparecem. Vamos conhecer um pouco mais nessa aula, que aí vocês vão entender essa canção da Estação Primeira de Mangueira um pouco melhor. Um dos primeiros a falar sobre a formação do povo brasileiro é esse pesquisador aqui, que ele é sociólogo, ele é historiador, ele é filósofo. É o Caio Prado Júnior. Ele escreveu um livro chamado A Formação do Brasil Contemporâneo. E nesse livro, o Caio Prado Júnior falava o seguinte sobre a formação do povo brasileiro. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros alimentícios. Mais tarde, ouro e diamantes. Depois, algodão e, em seguida, café. Para o comércio europeu. Nada mais que isto é contar o objetivo, objetivo exterior voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio que se organizarão à sociedade e à economia brasileiras. Então, para esse autor, aqueles elementos que a gente viu lá na canção da Estação Primeira de Mangueira sobre a mestiçagem aconteceu porque o objetivo dos europeus a chegar no nosso país, que hoje é um país, mas naquela época não era, e ocupar esse território, tentar escravizar o indígena, escravizar o africano, foi para fazer esse comércio exterior, de exportação desses produtos para fora do Brasil. E, dessa forma, foi se organizando a sociedade brasileira. O indígena para o trabalho, o africano também, e o europeu para o mando, para o governo. Isso cria essas relações de desigualdades que, até hoje, permanecem na nossa história e na formação da nossa sociedade. Ainda falando sobre o sentido da colonização, o sentido dessa formação do nosso povo a partir do contato entre esses três grupos, indígenas, africanos e europeus, a gente pode dizer que a sociedade brasileira possui estruturas sociais que são marcadas por esses critérios de raça e classe. Ou seja, desde o momento que essa empresa colonial foi aqui montada, como a gente está vendo, o europeu vinha, ocupava o território, trazia o trabalhador africano, expulsava os indígenas de sua terra, ocupava aqueles territórios e passava a produzir cana-de-açúcar, foi marcando o lugar de cada um desses três grupos na sociedade. O indígena à margem, excluído, o africano, novamente, para o trabalho, e o europeu para o controle dos outros povos que estavam aqui. Sistemas políticos complexos e não funcionais que serviram a máquina fiscal da metrópole. Eita, professora, quanta palavra difícil. O que isso significa? Eram sistemas políticos em que esses outros, indígenas e africanos, não podiam participar. Sabe aquela palavrinha cidadania? Só existia para os europeus e os filhos dos europeus aqui nascidos. E para que isso servia? Para a metrópole, ou seja, para Portugal. Como vocês sabem, de 1500 a 1822, o Brasil pertencia a Portugal. Por isso que o Caio Prado Júnior, lá naquele textinho que mostrei para vocês, fala que tudo o que foi feito nesse momento da nossa história era para o mercado europeu. É disso que ele está falando. A desvalorização do trabalho, ocupação pejorativa e desabonadora. Ou seja, esse trabalho produzido por esse homem africano, por essa mulher africana que foi escravizada aqui no Brasil, foi desvalorizado. Como se o trabalho doméstico de nada servisse. O trabalho no campo, o trabalho na lavoura. imagine sem o agricultor. Quem é que vai produzir o alimento que a gente come? E sem a trabalhadora e o trabalhador doméstico. Quem é que vai limpar e organizar a casa? Poucas atividades laborais eram dignas do homem livre nessa época da nossa história. Então, o trabalho pesado, ou como a gente diz, o trabalho braçal, era feito por essa população de africanos que foi sendo escravizada por mais de 300 anos ao longo da nossa história. Esse modelo escravista de sociedade prejudicou a evolução da nossa sociedade. Corrompeu de forma moral e intelectual essa nação que lá atrás começava a se formar. A interferência constante da igreja também nos assuntos públicos e privados, sendo um instrumento da administração colonial e seus clérigos, os membros do funcionalismo público. Vixe, professor, embolou tudo aí nessa fala. Durante a época da colônia, quem fazia os serviços públicos, como, por exemplo, o registro de nascimento, registro de casamento, os testamentos, os registros de propriedades, as certidões de óbito, era a igreja católica. E a igreja católica tinha muito poder para determinar, inclusive, quem era a gente e quem não era a gente na época da colonização brasileira. Infelizmente, isso ainda está no imaginário das pessoas. Que o que é bom para aquele grupo religioso deve ser aplicado para todos os outros grupos religiosos. E não é bem assim, porque existem várias religiões no mundo, inclusive no nosso país, e todas elas merecem o seu lugar de respeito. Mas, essa dinâmica religiosa de imposição ainda é presente e começou aqui durante o tempo da colonização. Professora, a senhora está querendo dizer que a formação do nosso povo está relacionada lá com a primeira ocupação dos portugueses no território brasileiro exatamente. Então, a maneira como a nossa sociedade está organizada até a atualidade infelizmente ainda tem reflexos do que foi a colonização brasileira. Principalmente nesse quesito. O indígena é excluído para o africano o trabalho pesado e para o europeu as relações de mando e de poder. os comerciantes não tinham muito prestígio nessa época não, diferente de hoje. Isso aqui mudou um pouco ao longo da nossa história. Os comerciantes exerciam um considerável poder na sociedade, já que eles pertenciam a essas classes dos possuidores. Dificilmente na época da colonização, na época que o povo brasileiro começou a ser formado, um comerciante seria de origem africana ou de origem indígena. Esse comerciante provavelmente era de origem europeia e isso colocava eles com esse certo poder nessa sociedade. Eles eram os financiadores e os credores dessa grande exploração que foi a colonização do Brasil. Ou seja, eles emprestavam os dinheiros aos senhores de engenho para fazer toda a produção do açúcar. Por isso que eles gozavam de um certo poder na sociedade brasileira. E isso foi fazendo com que o Brasil fosse povoado. Professora, deixa eu ver se eu estou entendendo. A senhora está querendo dizer que para formar um povo não é só uma questão biológica? Exatamente. Formar um povo, formar uma nação, formar um país envolve as relações biológicas, econômicas, políticas, sociais e culturais. é desse jeito que uma nação é formada e é desse jeito que ela se distribui geograficamente num território. Um exemplo, normalmente a gente tem o hábito até hoje, desde os tempos primórdios da história humana, de deixar o lugar onde a gente vive para buscar melhores condições de vida em outro. Então, isso faz com que haja uma distribuição demográfica. E lá na colonização do Brasil, isso também aconteceu. No início, os portugueses chegaram e ficaram próximo do litoral, próximo da praia. Com o passar dos anos da colonização, eles foram avançando para o interior do Brasil, o que provocou um desequilíbrio entre litoral e interior, porque na época da formação do povo brasileiro, ficava mais gente perto das praias, é tanto que as primeiras cidades brasileiras vão ser formadas próximos da praia, certo? E tinha menos gente nas áreas interioranas. A pecuária começou a ser desenvolvida aos poucos, e ela foi sendo desenvolvida para o interior do Brasil. O gado era levado para ir abrindo os territórios, saindo do litoral para o interior, e também para a produção do charque, do leite, e isso foi fazendo com que abrisse as estradas e os caminhos para a interiorização do Brasil. E aí a mistura, né? Já tinha ocorrido a mistura entre africanos e europeus, agora, esse que já tinha misturado, africano com europeu, que vai adentrando no interior do Brasil, também vai misturando com os indígenas, né? Então, aí você tem o povoamento do território brasileiro e essa formação social baseada na mestiçagem, como a gente está vendo na nossa aula. A mobilidade da população num processo de povoamento de um território, ela também está subordinada aos ciclos econômicos, como a gente viu aqui. No caso do Brasil, o que provocou essa interiorização nos primeiros anos? A descoberta do ouro nas Minas Gerais, a descoberta dos metais preciosos, fez com que esse brasileiro, que agora a gente já pode falar de brasileiro, que vivia nos litorais, fosse avançando para o interior do Brasil. Os índios e os negros, como a gente está vendo aqui ao longo da aula, eles são os alicerces dessa economia capitalista brasileira desde os tempos da colonização, porque quem é que faz o trabalho pesado? Os indígenas e os africanos. A mestiçagem foi a solução encontrada pelos portugueses para incorporar a população negra e indígena aos seus objetivos, que era o quê? Dominar e conquistar o território brasileiro. Mas, como eu falei para vocês, a formação de um povo está relacionada a esses aspectos econômicos, sociais e culturais, o que ajuda a explicar as desigualdades no nosso país até os dias de hoje. Para falar ainda do povoamento do Brasil, a gente precisa deixar claro que a população brasileira é bastante miscigenada, mas não foi um processo pacífico, certo? Mulheres negras eram estupradas por homens brancos, os senhores de engenho, os senhores de escravo, assim como as mulheres indígenas também. Então, houve essa violência nesse processo de mestiçagem. Ainda que com base nessa violência, inúmeras raças, não só o negro, indígena e africano de uma maneira genérica, porque são várias nações indígenas, vários povos indígenas, várias etnias com línguas e costumes diferentes. Da mesma forma os africanos e da mesma forma os europeus. Observe que tem momentos que eu falo portugueses e momentos que eu falo europeus, porque vieram para o Brasil mais de um grupo ou mais de um povo europeu. A gente teve portugueses, a gente teve espanhóis, italianos, até asiáticos também vieram para o Brasil, tá certo? No caso dos africanos, a gente tem os maleses, os iorubanos, o pessoal do Benin, certo? Então, há uma diversidade de povos e raças e etnias que formaram o povo brasileiro. os principais grupos, como a gente já está vendo aqui nessa aula, são os indígenas, os africanos, os europeus e os asiáticos, certo? Então, essa base que deu origem ao povo brasileiro. Mestiçagem, gente, significa mistura de povos, tá? E para formar um povo com base na mestiçagem, que foi o caso do Brasil, e aí eu ressalto, não é um processo pacífico, porque às vezes a gente fala assim, ah, mestiçagem do povo brasileiro, parece que foi todo mundo cheio de amor e de boa vontade para fazer isso. Não, não foi, foi um processo que houve muitos conflitos, muitas revoltas sociais, vocês viram aqui, a escravização do indígena, a escravização do africano, certo? Então, mestiçagem fala assim de mistura de povos, é uma mistura étnica, é uma mistura cultural, é uma mistura social e é uma mistura histórica. Vamos conhecer um pouquinho? Olá, estudantes, hoje falaremos sobre a formação cultural da população brasileira. É fato que quando olhamos para o Brasil percebemos que há uma grande diversidade entre os povos, há uma grande mistura entre os povos. Isso acontece devido à miscigenação. E o que é miscigenação? De forma bem simples, miscigenação é exatamente isso, a mistura de povos, etnias ou raças. No nosso Brasil, essa miscigenação acontece desde o seu descobrimento. Inicialmente, as terras brasileiras eram ocupadas somente pelos índios, que são os nativos do nosso país. Posteriormente, chegaram os brancos, aqui, no caso, os portugueses, que vieram e fizeram o descobrimento das nossas terras. Logo após, chegaram os negros, que inicialmente vieram para o nosso país na condição de escravos, escravizados. De forma simples, essa é a explicação da formação da nossa população e a justificativa para a nossa mistura, que é muito fácil de ser observada. Por exemplo, nos nossos dialetos, uma coisa tem um nome aqui no centro-oeste, lá no nordeste tem outro nome, ou no sul tem outro nome. Nos nossos costumes, na nossa cultura. E falando de cultura, no mês de agosto, nós podemos observar essa mistura de popos no nosso concorre brasileiro. Nas lendas, nós temos o maior exemplo da miscigenação cultural, o saci. O saci, inicialmente, era um índio sapeca que saía aprontando por todas as tribos. Com a chegada dos africanos, ele virou um menino negro, perdeu uma perna lutando capoeira e com a influência dos portugueses, ganhou um gorro. Um gorro que dizem que é mágico. E aí, percebemos que o saci tem um toque de cada povo que influenciou na nossa formação. Temos também a lenda do Curupira, que é uma lenda indígena, mas que foi muito espalhada pelos portugueses. Eles adoravam essa lenda. Temos também o Boitatá, que é uma lenda trazida pelos portugueses para o nosso país. Nas danças, também podemos perceber essa mistura. A capoeira, que foi trazida pelos africanos. O carimbol, que é herança dos nossos indígenas e mistura um pouquinho de cada dança. E o fandango, que foi trazido pelos portugueses para o nosso país. E até as nossas brincadeiras, como, por exemplo, escravos de Jó, que foram trazidos pelos africanos. A nossa brincadeira de peteca, que antigamente eram feitas pelos índios, com trouxinhas de folhas amarradas em uma espiga de milho. E a ciranda cirandinha, que é uma herança portuguesa e era dançada por adultos. Hoje em dia, as crianças tomaram conta. Isso é o nosso Brasil. Essa é a nossa mistura. Então, turma, como vocês estão vendo aí, a mestiçagem, então, envolve todas essas misturas, como o próprio nome diz, na cultura, no idioma, na forma de vestir, de comportar, de alimentar-se. É um processo que é étnico, que é cultural, que é social, que é histórico, que é econômico, como a gente vem vendo ao longo da aula. Isso está relacionado também com a integração social e com a cidadania, ou seja, quando terminou a colonização do Brasil e que o Brasil passou a ser uma nação livre, o que aconteceu com os indígenas, o que aconteceu com os escravizados que aqui existiam. Vamos conhecer? Então, vimos a integração e a inclusão de diferentes imigrantes que vieram ao Brasil, fosse por vontade própria ou não, como o caso das populações africanas. Entretanto, isso depende da permeabilidade das barreiras sociorraciais vigentes. professora, que palavras difíceis são essas? Ou seja, do trânsito dentro da sociedade desses diferentes imigrantes que formaram esse povo brasileiro. Por isso que eu parei um momento da leitura para dizer, olha, nem todo imigrante veio para o Brasil por vontade própria. É o caso das nações africanas e dos africanos que foram trazidos para cá à força para serem escravizados nesse território. E isso vai dizer também o lugar dessa pessoa nessa sociedade, que é o que ele vai dizer em seguida. O negro, depois da abolição, não tinha terra. Assim, marginalizaram-se nas cidades e aí nasceram as primeiras favelas. Se a gente for falar da população indígena, onde é que estão os indígenas brasileiros, não é mesmo? Então, eles também não foram integrados a essa sociedade e tem problemas aí também para exercer a sua cidadania de maneira plena. A integração na sociedade se deu mais culturalmente, pois economicamente continua servindo como mão de obra barata. Como a gente viu aí, na nossa cultura está recheado de elementos que vêm dos povos africanos e indígenas, mas no quesito econômico, isso ainda fica muito a desejar. Vale lembrar que são motivados politicamente pela questão social e não racial. Será, gente, que é só uma motivação social? Então, é importante a gente refletir também sobre as bases e as origens dos preconceitos de raça, de classe e de religião que existem no nosso país e que afetam essa integração social e a cidadania de todos os brasileiros. os muitos Brasis que formaram-se a partir do contato desses povos indígenas, africanos e europeus, gerou aí os chamados Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira e o Brasil sulista. Gente, isso é a tese de um sociólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro. ele escreveu um livro chamado O Povo Brasileiro e aí ele vai apresentando de norte a sul do Brasil quem são esses brasileiros em cada região e aí ele diz que o crioulo nasceu nos engenhos nordestinos, que é esse sistema baseado no latifúndio, na monocultura do açúcar e no trabalho escravo. Já o Brasil caboclo nasceu da mistura de índios com outros mestiços da região norte do país. O Brasil sertanejo surgiu como dependente do açúcar, né? E aí a pastagem do gado, né? Que foi introduzida pelos portugueses e que adentraram o interior do Brasil. Lembra lá da descoberta do ouro que eu falei? Pois é, surgiu esse Brasil sertanejo. já o Brasil caipira são os homens que dirigiam as bandeiras, né? Os bandeirantes, que foi quem começou esse processo da ocupação do interior do Brasil à custa do extermínio indígena, né? Então, eles dariam aí origem aos caipiras. É basicamente oriundos de São Paulo. Já o Brasil sulista são aqueles que veio em decorrência da própria expansão paulista, né? Nesse processo do bandeirantismo, inclusive, e que foi avançando para o sul do Brasil. E também pela chegada dos outros imigrantes, principalmente no final do século XIX e do início do século XX, né? Então, esses são aí os grupos sociais que formam esses Brasis dentro do Brasil. Integrar socialmente do que a gente está falando aqui é incorporar, né? Unir um elemento num grupo só. Na sociologia, a ação de incorporar por completos indivíduos estrangeiros ao cerne de uma comunidade ou de um país, criando uma sociedade única. Por isso que nessa aula a gente passou a estudar a formação do povo brasileiro, não só nessa questão biológica da mistura entre brancos, negros e indígenas, mas também da sua composição social. Como é que socialmente nós fomos formados? Como é que historicamente nós fomos formados enquanto povo? E como é que a nossa história vai fazendo o que a gente chama de integração dessa sociedade? Como a gente já viu, nem todos estão tão integrados assim. E isso tem tudo a ver com a cidadania, que é o exercício dos direitos e deveres políticos, civis, sociais, que estão estabelecidos na nossa Constituição. Para ser um cidadão, é preciso estar ciente dessa cidadania, desse exercício, desses direitos e desses deveres, ter consciência desses direitos, das nossas obrigações sociais, e sempre colocar isso em prática. cidadania é conscientização, é lutar por igualdade, por democracia, por ação social, por direitos e deveres, pela nação, pela integração de todos esses povos, de todas essas culturas que a gente viu aqui na aula, certo? E ter uma atitude cidadã constante. E aí uma dica de cinema fresquinha. Se vocês puderem, junta aí com a galera, de repente é interessante vocês irem ao cinema. Estreou recentemente nos cinemas brasileiros o filme Doutor Gama, que é um filme que conta a história de Luiz Gama, que foi um rapaz vendido como escravo pelo pai, e este sujeito histórico conseguiu dar a volta por cima. Estudou e formou-se advogado no século XIX, foi um dos principais atores na luta pela abolição da escravatura no Brasil e pela integração social de homens e mulheres negras. Portanto, foi um dos principais atores na luta da cidadania brasileira. Então, fica essa dica aqui da PRO. Espero que vocês gostem dessa aula e a gente se vê em outros encontros. E aqui a gente termina também as aulas do Eixo Identidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.